Nessa época de Páscoa, todo mundo faz um peixe na sexta-feira santa. E eu acho sempre uma ótima oportunidade para comer bacalhau, porque por mim eu comeria bacalhau todos os dias. Só que em vez de fazer aquele tradicional a gomes de sá, eu vou fazer um risoto de bacalhau, que fica super delicioso. Essa história de demolhar o bacalhau de um dia para o outro eu acho uma perda de tempo. Eu acho muito mais fácil botar o bacalhau em uma panela com água fria e ferver uma ou duas vezes trocando de água, que assim ele perde todo o sal em excesso e não precisa passar a noite inteira acordando para trocar a água. Isso eu já fiz, só vou buscar ele ali. Esse bacalhau que eu escolhi não foi aquele mais barato de todos, porque aquele só dá para desfiar. Esse foi um meio termo, que tinha até osso e espinha. Eu só vou separando essas lasquinhas com os dedos e tiro a pele também e deixo reservado. Um bom risoto sempre começa com uma cebola bem picadinha. Muitas vezes eu ralo, mas eu acho que nesse risoto a textura dela fica bem interessante. Eu vou usar uma grande. E para mim, bacalhau sem bastante alho não tem a menor graça. Eu vou botar esses cinco dentões e vocês podem usar quantos vocês quiserem. Isso é porque eu gosto muito de alho mesmo. Em uma panela, cubro o fundo com azeite de oliva e refogo a cebola até ficar translúcida. Acrescento o alho e assim que liberar o aroma, já acrescento o arroz. Agora que o arroz já está bem envolvido no azeite de oliva, eu vou para a parte que normalmente seria de vinho branco. Mas, como hoje é uma data especial, eu vou fazer com espumante. Põe mais ou menos uma xícara. Toda a espumante já foi absorvida pelo arroz. E em vez de já começar entrando com o caldo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou botar o bacalhau, porque assim o arroz vai absorvendo também todo esse sabor maravilhoso dele. E eu estou botando bastante bacalhau. 400 gramas para duas xícaras de arroz. Porque eu tenho pavor de coisa que diz que é de bacalhau ou diz que é de alguma coisa e aí só se sente aquele cheirinho do ingrediente. Ele passou correndo pela receita. Nessa aqui, não tem esse problema. Agora, eu vou adicionando o caldo aos poucos. Sempre mexendo. Quando ele estiver quase pronto, tempero com pimenta e, se necessário, acerto o sal. Finalizo com bastante salsinha picada e uma boa regada de azeite de aliva extra virgem. Esse risoto pode não ter muitas cores, mas posso garantir para vocês que o que não se vê com os olhos se sente com a boca. Além de tudo, é um almoço perfeito para a sexta-feira santa e de maneira bem rápida. Um beijo e até a próxima!